Música Música Pessoal, primeiro a agradecer a todo mundo Nessa noite de chuva Aqui na Machada Fluminense Pian, meu favor A gente está aqui no espaço que Vou confessar a primeira vez que eu venho Mas é Uma falha terrível minha Porque sempre foi Um dos loteadores Até a gente pensar com calma Então primeiro lugar, agradecer pra caramba Um espaço aqui que o Dida Está cedendo Agradecer a galera da produção cultural que está Tocando pra gente E que começou com o Dida E cedeu o espaço de fazer esse primeiro evento Esse pop com calma pelo dia da mulher E fora o outro episódio histórico Que é a banda do Igor Foi entrevista com calma por um bom tempo E por acaso o Simão Donana Então o Simão não vai acabar amanhã Então tá tudo bem Eu queria que o Dida falasse um pouco Do espaço aqui E logo aí o Dida falar A gente vai começar com calma ali Falou, dali, boa noite a todos Na verdade O Donana sempre está Em portas abertas Para as pessoas que queiram Estar aqui presente Participando, somando Porque é um centro cultural que agrega Ideias, pessoas E hoje, esse mês A gente está comemorando O Dia Internacional da Mulher Estendendo para o mês inteiro É muito prazeroso receber Essa proposta do Concausa A Rod Concausa E de uma moçada Que já vem produzindo aqui conosco No Donana E quero dizer que a gente está de porta aberta Com certeza para todos Que vieram aqui com uma proposta Bagana Que sirva para o outro De preferência E o Donana tem um trabalho Ensina de arte e cultura Educação E já faz isso há muito tempo Parando por um tempo Mas retornando Em coisas de quatro anos De quatro anos para cá A gente retorna o trabalho No Donana Hoje nós voltamos com a piscina de Capoeira Uma colher de samba de roda Somos Cineclube Fazemos vários eventos Para somar Essa agonizada Mostrar o trabalho Que eles vêm desenvolvendo Tanto aqui Quanto outros grupos de fora Temos um sarau Que é coordenado Pelo Coletivo Pó De Poesia Que está um sucesso Porque todas as pessoas Artistas querem vir Contribuir Vem aqui Com acesso ao trabalho Fizemos o Donana Bamba Que é um projeto De samba de raiz Que em maio A gente deve retornar com ele Temos outros Vários outros Projetos O sarau da gente É sempre o último sábado No dia 30 É especial para a mulher também E hoje aqui Recebendo vocês Com causa Pela primeira vez Aqui no Donana Eu quero agradecer Todos os presentes Queria chamar Ivone Landinha Que é Ela que na verdade Fala muito bem No Donana Como ela é poeta E professora De literatura Ela pode falar Aqui também Antes da galera E quero dizer Que estou muito feliz Em conhecer A banda Que se chama Donana Charal de Donana Parou Chegou a tempo A gente está vindo De literatura A gente foi Num sarau Um brinde A poesia Foi muito interessante Porque eu acho Que se a gente Faz o sarau Também A gente deve prestigiar O sarau dos outros E assim sucessivamente Para que a gente Possa criar Realmente uma rede De cultura Principalmente A gente quer Da Baixada Fluminense E tem uma cultura rica Mas nem sempre Com uma visibilidade Bacana Então até Até o momento lá Que se chama A grande da poesia A gente tem que falar Uma palavra E a minha palavra Foi Baixada Fluminense Poesia da Periferia Então a gente Faz aqui um sarau Já há cinco anos Que a gente vem fazendo Trabalho Junto ao Centro Cultural Donana Com leitura de poesias Fazendo sempre Intervenções Com poemas Mas a gente ainda Não tinha assumido Realmente Uma programação A gente não tinha Assumido assim Vamos assumir um sarau Há dois anos A gente começou Assumir esse sarau O pó de poesia Foi enviado Há cinco anos Em Nova Iguaçu Uma espécie americana De Nova Iguaçu E Belco Rocho E a gente tem feito Aqui Todo último sábado A gente tem feito Esse sarau Tem o Márcio Rufino Ramit Berenete Não parece Mas o Dida Também é do sarau É do pó Só que a gente Toda vez que a gente Vai fazer o sarau A gente esquece De chamar o Dida Nascimento Por falar um poema Então ele Pô, ninguém vai me chamar Não Às vezes ele fica com apoio E na verdade Ele está Sempre fazendo tudo Ao mesmo tempo E a toda hora E aí a gente Sempre esquece Mas é uma galera boa Tem a Gabriela Borechá A Camila Sena A Cássia Está por aqui Dali tirar uma foto Também Então a gente vai Fazendo um trabalho De De estar trazendo Um olhar estético Para o território A verdade é essa A gente quer mostrar Que Baixada Fluminense É um território De cultura Mais ainda Baixada Fluminense É um território Da diversidade cultural Boa noite a todos E que o show Seja de maior barato Obrigado 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 Música 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 Música